Por onde se anda no centro de Goiânia, é possível ver lojas fechadas e placas ou de aluguel ou de venda do imóvel. O local, que já foi o mais movimentado da cidade, hoje vive tempos amargos. Comércios tradicionais, que passaram de geração para geração, agora ficaram só na lembrança. Com a chegada da pandemia, a coisa só piorou ainda mais. Esse comerciante tem loja no centro de Goiânia há mais de 26 anos e diz que o cliente vem sumindo da região central bem antes da pandemia. A nossa maior dificuldade é isso que você falou. É a presença do nosso público, do nosso consumidor, que tem dificuldade tanto de locomoção na cidade como também em estacionamento. Para o presidente da Associação Comercial do Centro, falta mais atenção do poder público com a região central da cidade. Esses empresários que fecham as portas alegam que o movimento no centro diminuiu bastante, devido a essas situações que nós elencamos. Moradores de rua, ambulantes, falta de um policiamento mais ostensivo no centro de Goiânia, uma falta de política tributária específica para incentivar esses empresários a continuarem no centro e de diversas razões para que esses empresários possam migrar para outras áreas. Quem tem loja aqui na região do centro reclama de vários pontos. Um deles é o grande número de moradores de rua aqui na região central. Um outro ponto é a falta de interesse do poder público e também a falta de ônibus aqui na região. Segundo os comerciantes, eram esses ônibus que traziam o público aqui para a região central. O terreno é nosso, mas se a gente pagasse aluguel a gente já teria fechado há muito tempo. E hoje a gente não está nem em 50% da demanda que a gente tinha antes da pandemia, antes do BRT, antes disso tudo. As calçadas do centro da capital estão também tomadas por ambulantes, que se espremem em busca de um espaço para vender seu produto. Eles são tantos que em alguns locais a calçada chega a sumir em meio às bancas. Esse outro empresário diz que a concorrência com os ambulantes é desigual. E como eles estão tomando conta do centro da cidade, manter uma empresa aqui está se tornando cada vez mais complicado. Hoje tem ambulante que vende óculos falsos na porta da loja. A gente não pode falar nada. Então, além dessa concorrência de Leal, o movimento caiu bastante. Quem tem comércio aqui no centro da cidade diz que ver a situação como está dá vontade de fechar as portas e mudar para um outro endereço. A gente confessa que às vezes dá vontade de parar, porque a gente vê o movimento que era antes e o que é agora. Então, assim, caiu drasticamente. E a gente vive de faturamento. A gente pensa em ir para outro lugar, abrir outro negócio. Realmente dá vontade.